Oi meninas, tudo bom? Quanto tempo que a gente não se fala Bom, hoje eu vim fazer mais uma maquiagem da série Suas Cores E hoje é pra olhos castanhos e cabelo preto Isso! E eu fiz uma maquiagem em tomos de rosa e tomos de dourado e pêssego Que é o que se recomenda ali no livro Usei uma sombra maravilhosa que eu comprei hoje, tá? Comprei e falei, vou gravar esse vídeo que vai ficar muito bom com essa sombra E eu tô adorando, a maquiagem ficou linda, tô até com dor de lavar e dormir Mas eu vou vir gravar pra vocês essa maquiagem rapidinho Espero que vocês tenham gostado Eu não falei o que eu usei na minha pele Eu usei o primer HD da Vult Esse primer aqui, que é um dos primers que eu gosto muito Ele tá rendendo muito porque já tem muito tempo que eu tenho esse primer E eu tô usando ele direto agora Eu usoi essa base da Redecor, que é a... cadê? High Performance Lifting Foundation A minha cor é a 20, tá? Tá escrito aqui E... essa base aqui, ó High Performance Lifting Foundation É uma base que... parece que dá um efeito iluminado Eu gostei muito dessa base, é engraçado porque eu achava ela muito clara Mas agora... tô achando que ela tá, né? Bem de acordo com os meus... com o meu corpo Eu vou começar a usar mais essa base pra testar Se vocês quiserem eu faço uma resenha Depois vocês me peçam aqui embaixo que eu respondo Vou usar mais ela, que eu não uso muito essa base Nunca dei muita atenção pra ela Como corretivo eu usei o meu MAC NW... 30 Select Massacover Que é muito bom E eu usei como pó, um pó translúcido da Vult Que eu tô usando bastante agora Porque os meus pós são muito escuros pra minha pele E eu tô me sentindo extremamente branca Muito estranha Não tô me reconhecendo muito usando essas cores tão claras Eu fui na MAC hoje E aí a menina falou assim Eu falei, ah não, vou experimentar uma base Aí ela pegou Pra eu experimentar Ela falou que a minha cor na MAC seria 4.0 E eu tava achando que seria 5 ou 6 Pelas meninas que eu conheço Que não moram aqui no Brasil Moram fora E que eu meio que me padronizo em relação a tom de base Eu achei que fosse ser a 5 ou a 6, sei lá Alguma coisa assim Porque elas usam esses tons E aí quando eu cheguei a mulher Não, é a 4 Caramba, a 4 E aí eu falei, não, é que eu sou NW35 Ela, NW35? Eu acho que você não é É o NW30 E aí ela viu que o meu cor é NW30 Mas eu também tenho inverno e tal Mas como eu não pego o sol mesmo No verão eu Um pozinho mais escuro já ajuda bastante Porque o sol da rua já me dá uma planteada, né Bom, tô falando, falando, falando sempre aqui, né Um beijo E continue assistindo o tutorial pra aprender Tchau, tchau Bom, vamos começar Me digam se vocês estão gostando dessa luz Eu botei um foco bem forte no meu rosto Mas talvez eu fique olhando muito pra lá Mas eu acho que vai dar pra pegar legal, né gente Vamos lá Pra começar a maquiagem Eu não sei se eu já mostrei na introdução Só vou mostrar É inspirada nessa maquiagem aqui Deixa eu mostrar essa Tá? Que tem um pouco de rosinha E um pouco de Pêssego E É pra cabelos pretos e olhos castanhos Vamos começar Eu vou começar usando o meu Jumbo NYX Milk Porque Como a minha pele não é muito branca E eu vou usar uma sombra Que é muito clara Talvez não pigmente tanto quanto eu quero Então eu vou passar ele em toda a minha pálpebra E vou dar uma esfumadinha com o meu dedo anelar E dando batidinhas assim, sabe Como se você estivesse tirando o produto Então É assim Se você tem a pele bem branquinha Talvez você não precise disso Você pode partir direto pra um primer Eu já usei primer antes, tá? Que eu esqueci de falar Você pode ir direto pro primer E não precisar fazer isso Se você já tem a pele mais escura É importante Porque senão a sombra não vai ficar com um tom bonito Eu vou começar usando Uma sombra nova que eu comprei da MAC Tá? Que é essa daqui Que é a Paradisco Não sei se essa cor Essa cor aí tá mais real Essa cor Ela é muito bonita Eu vou deixar os nomes todos lá no blog Se vocês tiverem dúvida E eu vou aplicar ela com um micelzinho de sombra chatinho Em toda a minha pálpebra Dando batidinhas, tá? Essa sombra é uma cor coral Com brilho dourado Mas ela é muito diferente de tudo que eu já tive na minha vida E eu não sei qual cor Qual sombra pode substituí-la Ela é linda Cara, eu não sei se esse vídeo tá... Deixa eu levantar um pouquinho a cadeira Pronto, apliquei ela em toda a pálpebra Tá vendo como ela tem um brilho Dourado Ela é um pêssego com brilho dourado Muito, muito, muito bonito E eu vou usar no canto externo Pra dar uma cor Um pigmento da Lamey Da Leite, quer dizer Tá? Que é essa cor aqui Que é um rosa bem coral Muito bonito Tá? Eu vou pegar como um pincelzinho Que seja um pincel bem firme Pra poder segurar o pigmento Assim Eu pego Dá uma batidinha Pra tirar bastante o excesso E eu vou aplicar ele No final do meu olho Aqui, ó Fazer o Vzinho, né? E a gente vai colocando, tá, gente? Não vai esfumando, não Primeiro aplica ele em todo o olho Em todo o cantinho aqui externo Sempre lembrar de subir sempre Em direção à sobrancelha Tá? E eu não vou colocar ele em toda a minha válvula, não Só no cantinho Pra fazer um degradê mais bonito Pra um rosa mais pink, tá? Agora Eu vou pegar uma A sombra também da MAC Cross cultural Que é um marrom opaco Pode ser qualquer um Esse aqui tá uma bagunça Porque Eu tive que meio que depotá-lo Mas é um marrom Opaco Tá? Mate Cada uma pega um marrom Que pra esfumar Pode ser qualquer marrom Mas tem que ter marrom Que funcione pro seu tom de pele Tá? Eu vou pegar esse aqui Num pincel esse da Avon É um pincel Bem engordo E fácil de esfumar E vou passar ele aqui em cima Mesma coisa Se você é branquinha Você vai usar Uma sombra Um pincel mais É... Uma cor mais clara Se você é mais morena Você vai usar uma cor mais escura Nesse quesito O marrom Ele tem que ser de acordo Com o seu tom de pele Porque é pra fazer A nuance bonita Pro seu tom de pele Pra dar sombra Pro seu tom de pele Se você for muito branca E for usar uma sombra Muito... Muito escura Vai ficar estranho Eu vou vir só aqui com essa daqui Com a pra disco de novo Porque eu quero um pouco mais aqui Dar uma retocada Pronto Ó É só isso com o cavão Não quero nada muito, muito marcado E é só pra fazer uma profundidade Eu vou usar essa sombra aqui do lado Que é a Amber Light Que é essa cor Exatamente esse tom É... Um esculacho Um dourado Com muito, muito brilho Ó Muito, muito linda E ela é muito bonita Ó Bem amarelada E eu vou usar ela no cantinho interno Com um pincelzinho Bem pequenininho E eu coloco ela aqui E eu vou pegar a paradisco Com o mesmo pincel E vou fazer aqui, ó Rente aos cílios inferiores Se você usou O Jumbo Nuk Da NYX em cima E quiser usar agora embaixo também Pra passar esse paradisco Você pode Eu não uso porque eu não quero uma linha super definida Eu quero só uma leve nuance Entendeu? Agora Eu vou iluminar a sobrancelha Eu vou usar essa sombra aqui da Vult Que é a número 21 Que é um branco Com bastante brilho E vou usar esse pincelzinho aqui Que eu gosto pra iluminar a sobrancelha Porque ele é bem fininho Bem assim Magrinho, tá vendo? E vou passar aqui Eu gosto dele porque ele não fica branco Tá vendo? E ele dá uma boa nuance Eu gosto de cor assim Só pra iluminar a sobrancelha O ideal é que não seja uma cor definida Que seja um tom Vou pegar o lápis nude Beige da Vult E vou passando enquanto eu vou falando O ideal é que seja um tom Que não fique cor Que fique assim Somente um brilho Conforme a luz bate no seu olho Tá? Então assim Quando você for procurar uma sombra iluminadora Ela tem que ser isso Agora a gente vai passar pra o delineador Bom, deixa eu guardar as coisas aqui O delineador da foto Tá bem gordo, tá vendo? É um delineador bem marcado Bem gordão Então assim Eu fiz aqui Mas eu não fiz muito, 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 muito não Porque... Sei lá, porque eu não fiz E eu vou fazer agora com vocês Eu vou usar o delineador da Colortrend Esse aqui Porque eu tenho que usar Porque tá no meu projeto E porque eu quero que acabe logo Tá? Vou começar e vou ficar em silêncio Pra fazer aí rapidinho pra vocês, tá? Bom, eu usei o meu rímel Super Choque da Avon, tá? Finalizei com máscara E o look ficou um look super bonito É um look que dá pra usar numa festa Como eu disse nesse guia Suas cores Os looks são... Looks de festa Mas assim... Esse look é super bonito Dá pra usar no dia a dia Se você usa mais cores Ou se você gosta de brilho Ou se você tem mais facilidade Pra usar esses tipos de cor Eu achei maravilhoso essa maquiagem Eu acho que fica muito, muito, muito bonito Realmente Quem tem cabelo preto E olhos castanhos escuros pretos Como blush Então vamos lá Eu vou usar um da paleta de blush Aqui diz pra você usar um blush cereja Ou uma coisa assim Nesse nível A sombra que eles recomendam é pêssego rosada Então assim, a paradisco É bem isso, né? Que é essa aqui É bem pêssego rosada O blush Eu vou usar da minha paleta de 10 blushes Eu vou usar esse daqui Dei resenha dessa paleta lá no blog Com fotos Então se você tiver um blush Se você não tem a paleta E quer fazer uma maquiagem Bem parecida com essas Ó, mesmos tons Procura lá no blog Que tem foto Dá pra você ver E procurar na sua casa Um blush parecido Vou usar com meu pincelzinho Vou pegar ele Eu quero ele bem Pigmentado, ó Hoje Vou dar uma batidinha bem de leve Vou dar um sorrisinho E vou passar aqui, ó Vou primeiro colocar Eu quero ele bem marcadinho Aqui na minha bochicha Como eu tenho o rosto redondo Eu passo ele mais aqui, sabe? Ajuda a dar uma afinada no rosto Mas você tem que procurar O jeito certo De você passar o blush No seu rosto Entendeu? Pronto Eu tô com É Eu vou dar só uma corrigida Aqui embaixo dos olhos Porque eu acho que Criar um pouco de sombra E eu preciso De uma correção melhor aqui É bem rapidinho Pronto E como iluminador Eu vou usar o meu High Beam Porque eu acho que vai funcionar Porque ele tem uns subtons Meio rosados e tal E tal Vamos lá Só um pouquinho Eu não quero demais Eu acho que esse jeito agora De gravar vídeo de lado Assim Eu acho que tá ficando melhor Vocês me digam O que vocês estão achando Eu acho que a luz Melhorou bastante E fazendo assim Esse lado do rosto Fica mais fácil De vocês verem Eu não sei Bom O batom que eu vou usar Também fala pra usar Um batom rosa Eu vou usar o batom Cupcake Da Da Elos do Mate Esse aqui Ele é similar Ao da O Plism Da MAC E é realmente muito parecido Vou usar ele Bom E é isso Minha maquiagem de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado É uma maquiagem Bonita E bem assim Simples de fazer Eu achei Eu acho que a única coisa difícil Vai ser o delineado O resto é super fácil Usando pouquíssima cor de sombra E é uma maquiagem Que fica bonita Bem romântica Dá pra usar num casamento Dá pra usar numa balada Dá pra usar em qualquer lugar Até mesmo se você gosta De maquiagens mais bonitas Mais trabalhadas Pra ir pro trabalho Pra faculdade Também dá pra usar Eu usaria tranquilamente E é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau